LITTLE ANGEL As rodas do ônibus giram Giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade Os limpadores fazem swish, swish, swish Swish, 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 swish Os limpadores fazem swish, swish, swish Pela cidade As portas do ônibus abrem e fecham Abrem e fecham Abrem e fecham As portas do ônibus abrem e fecham Pela cidade A família no ônibus sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce A família no ônibus sobe e desce Pela cidade Pela cidade A buzina do ônibus faz fom, fom, fom Fom, fom, fom Fom, fom, fom A buzina do ônibus faz fom, fom, fom Pela cidade O motor do ônibus faz fom, fom, fom Fom, 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 fom Fom, 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 fom O motor do ônibus faz fom, fom, fom Pela cidade As rotas do ônibus giram, giram Giram, 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 giram As rotas do ônibus giram, giram Pela cidade Olá! Se gostou deste vídeo, dê-nos um like Ou compartilhe com seus amigos Se você ainda não tiver feito, clique no botão vermelho aqui embaixo Inscreva-se!